Se colocando o Duque do Faxina, tudo pronto, vamos a partida, é o prêmio Viziane, vencedor do Brasil de 70. Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo do programa, vai avançando o Duque do Faxina, avança Bucky Alado. Bucky Alado sacou pequena vantagem, Duque do Faxina por dentro em segundo, Saladino Warrior em terceiro, aberto o Colmar em quarto, vai forçando o Chivai, tomou a quarta, a terceira e a segunda, e o Colmar foi na sua captura lá por fora, na sua esteira, tomou a terceira, deixou por dentro em quarto, o competidor de número dois, que já sobrou para quinto, o quarto é Saladino Warrior, o par é cheio de nuances na entrada da variante, todo mundo atrás do Bucky Alado, o Colmar avança por fora e o Chivai pelo meio, três em linha, emparelhados lutam pela primeira, vão terminando a variante, pelo meio o Chivai com borboleta quieto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, o Chivai tem cabeça e pescoço a 400 do espelho, vai avançando por fora o Colmar, e mais aberto, além de meio de raia, vem o Times Money, juntamente com o Mark Mads Style, a 300 do espelho, na ponta, Chivai, cinco em linha, vão brigando pela segunda, a 200 do espelho, avança por fora o Times Money, tomou a segunda, avança por fora, vem tentar a primeira, a 50 do vencedor, o Times Money vem forte por fora, por dentro o Chivai, por fora o Times Money, e cruza a faixa final, talvez lá por dentro,